Nem os Jacksons imaginariam que o companheiro fiel, melhor amigo do homem, mudaria no século XXI. Agora sente-se! Está bem. Ah! Astor, quer sair das minhas costas? Sim! O celular é o companheiro inseparável de milhares de pessoas nos dias de hoje. Fundamental, eu acho. Manter conectado as redes sociais, falar com os amigos, família. Basicamente é como eu me comunico com todo mundo. Algumas pessoas ficam viciadas nesse tipo de equipamento. Usam no trabalho, em casa, no ônibus e até dirigindo, o que é muito errado. Não é à toa que já são 217 milhões de linhas de celulares habilitadas em todo o Brasil. Dá licença. Dá licença um pouquinho. No ranking mundial, não fazemos feio. A China lidera com 900 milhões de linhas. Seguida da Índia, dos Estados Unidos, da Rússia e, em quinto lugar, o Brasil. A procura por aparelhos de ponta de tecnologia avançada, que permite acesso à internet, agenda, como são os smartphones, tem tido uma procura muito grande, os pacotes de SMS e acesso rápido e de qualidade à internet. Isso é o que as pessoas têm procurado mais, até porque as ofertas, os planos facilitam o acesso das pessoas a esses produtos. O número de torpedos tem aumentado muito. Eles já ultrapassam as mensagens escritas no MSN todos os dias. Dá para acreditar? Fazendo um comparativo, em junho de 2010, o Ceará tinha 6.883.553 linhas de celulares habilitadas. Em um ano, este número subiu para 8.252.464 linhas. Esse crescimento tem se registrado principalmente em função da competição que está estabelecida e em função de uma série de planos e promoções apresentados pelas empresas, para os usuários, de sorte que os usuários sempre têm mais de um plano que é interessante para eles aderir.